Olá minha gente, é isso aí, seja bem-vindo no nosso vídeo de hoje, tá certo? Que papai do céu abençoe muito você e hoje nós vamos mostrar pessoal como fazer um tanque, né? Para criar aí seus marrecos ou seus gansos, né? Tem um pessoal aí que não cria marreco, mas cria ganso. Então seja bem-vindo no nosso canal, tá certo? Muito obrigado pela força minha gente para garantir, já deixe seu joinha E o nosso vídeo de hoje é como fazer um lago aí para seus marrecos ou para seus gansos E hoje nós estamos fazendo aqui o nosso lago para colocar os nossos marrecos roem, viu pessoal? Então acompanha aí para garantir, deixe seu joinha E você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e venha acompanhar o nosso trabalho Aqui com as nossas aves, tá certo? Então minha gente, a nossa proposta aqui primeiro é fazer um espaço, tá certo? Então a gente está cavando aqui, o nosso lago ele vai ter aqui no meio vai ser uma caixa d'água de 500 litros Tá certo? Uma caixa de água de 500 litros para colocar aqui no meio E ao lado a gente está vendo as ideias, né? Então nosso primeiro trabalho é cavar o buraco Para que fique mais fundo, para colocar a caixa Porque se for fundo, a água não esquenta Apesar que aqui fica a maior parte do dia na sombra Então pessoal, a gente pegou a caixa, né? Para mostrar para vocês, uma pequena demonstração aqui de início O material que a gente vai usar aqui, minha gente Então a gente vai usar essa caixa para fazer o lago, né? Uma piscina para os nossos marrecos E você também pode fazer aí para os seus gansos E por que que a água é muito importante para eles estarem tomando banho? Porque se eles não tiverem água, minha gente, para tomar banho Os patos, os marrecos ou os gansos, eles não se reproduzem Então essa parte é muito boa É você ter a água Então a gente que se dedica a criar aves aquáticas A nossa maior criação aqui são os pavões e os galos indigantes Mas a gente está iniciando com o marreco E aí a gente tem que organizar o espaço deles Então a gente vai afundar mais esse buraco, viu? Que ainda está raso Pronto, minha gente, continuando aqui o nosso vídeo, né? De hoje Como fazer um lago, né? Para os gansos, para os marrecos, para os patos A gente agora, minha gente, vai aumentar aqui Vai fazer aqui de pedra, viu? Então acompanha aí o nosso vídeo Se Deus quiser, vai dar tudo certo E a gente vai mostrar ainda nesse vídeo aqui Os marrecos aqui já tomando banho, viu? Então, minha gente, aqui a gente agora vai usar Massa E areia com cimento E vai estar colocando aqui as pedras, né? Para ficar um trabalho assim mais voltado Para a parte da natureza mesmo, viu? Para eles se sentirem bem Sentirem bem mesmo Deus quiser Aí aqui a gente usa o nível, pessoal Para ficar nivelado, viu? Porque senão fica... Dá diferença, né? E aí Música Música Pronto minha gente, então eu já estou terminando o primeiro lado. Daqui a pouco eu vou aproximar mais a câmera para vocês verem como está ficando. Música Pronto minha gente, então eu já estou terminando aqui, viu? Aí eu vou mostrar para vocês como é que está ficando aqui dentro agora, viu? E eu vou mostrar essa finalização, o final, como é que a gente faz. Música Então minha gente, eu estou derramando aqui curvado mesmo assim, ó. Fiz uma massa meio mole. Aí depois eu só ia ajeitando assim com a culé, ó. Tá vendo aí? Aí depois que secar, pessoal, isso aqui, eu vou passar um produto, viu? Uma gorda de cimento com um produto, para não vazar água de jeito nenhum, viu? Olha aí os pavões como estão animais. Isso aí é espantado com alguma coisa. Então pessoal, é isso aí, eu volto com o acabamento final, viu? Isso aqui agora é um gorda de cimento, viu pessoal? E eu estou colocando aqui um pano aqui meio grande, para a gente colocar em volta a caixa, viu? Porque aqui tem essas beirinhas assim, que quebrou, ó. Então isso aqui vai ser ruim para eles entrarem. Aí por isso que eu estou fazendo esse serviço aqui. Música 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 O que vai ficar duro aí? Vai cimento. Isso é a toalha ou isso é o que? A toalha está ali, ó, o branco. Música 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 Pronto, minha gente, aí não deu. Isso aqui era um forro de cama, viu? Mas não deu. Aí eu estou ajeitando esse aqui agora. Que é uma perna de calça jeans. Então a gente usa aquele que tem, né? Música 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 Aqui é uma rampinha, ó. Para eles descer para cá. Então aqui a gente vai botar mais cimento. Porque botando aqui o cimento assim com tecido, né? Ele vai fazer com que fique uma coisa firme aqui. Então não vai ficar afastando para não vazar. Não pode vazar água. E como a gente está fazendo a adaptação com a caixa de plástico, né? Isso aqui é uma caixa d'água. Aí tem que estar usando a imaginação para fazer esse serviço aqui, viu? Então essa parte aqui vai ficar mais rasinho. E quando eles virem para cá, querendo tomar um banho e dar um mergulho melhor, né? Aí já tem essa parte ali. Vai ficar uma coisa mais linda da vida, minha gente. Então é isso aí. Eu vou só finalizar aqui. Deixar o cimento secar. Deixar o cimento secar um pouco aqui. E depois que secar, né? Antes de secar bem secado, pessoal. Eu vou fazer uma nata de cimento com cola para eu passar aqui e com o produto que eu tenho aqui. Eu vou estar mostrando também para vocês. Pronto, minha gente. Agora eu vou mostrar como é que ficou, viu? Então está assim, ó. Agora vai ser a parte que eu vou impermeabilizar, viu? É porque eu não sei dizer nem o nome. Aí já fiz o piso, como vocês verem. E nas paredes eu vou passar logo um pouco de cimento, né? Uma gorda de cimento com cola. Então aí da caixa não precisa, que isso aí é só para melhorar. Para os marrequinhos subir. Olha aí como está ficando uma maravilha, viu, minha gente? Pronto, minha gente. Aí sobrou um pouco de gorda de cimento. O que é que eu vou fazer aqui? Eu boto a cola. Essa cola branca normal, ó. Então eu já botei um pouquinho. Então boto pouco, não precisa ser muito demais. Aí vou botar esse produto aqui para impermeabilizar, viu? Esse produto aqui é de se usar em construção mesmo, em piscina, nessas coisas. Aí ele já está virando bolo, viu? Mas como o serviço é pouco também, não é muito, aí vai dar para a gente fazer um serviço bacana aqui, se Deus quiser. Então, minha gente, após a gente passar o impermeabilizante, né? A cola com cimento e o produto que vocês viram ficou desse jeito aqui. Não foi possível mostrar, porque a gente ia passar duas demãos, mas viu que só uma mão só já resolveu. Então eu não mostrei passando o produto, mas você vai ver agora a gente fazendo a pintura. Olá, pessoal. Graças a Deus estamos na parte final, viu? E agora nós estamos na tinta, que eu quero deixar aqui, minha gente, tudo bem ajeitado, bem coloridinho, viu? Aí, minha gente, a ideia aqui é pintar só assim, para deixar as pedras aparecendo, viu? Aí a gente vai pintar em volta também da caixa aqui. Pronto, minha gente, então está ficando assim, ó. Desse jeito aí, viu? A gente vai fazer os acabamentos finais aqui ao redor. Vai dar mais uma mão de cola, né? Com uma nata de cimento aí dentro, certo? Vai pintar aí mais direitinho. Então vai ficar assim. E veja agora o nosso lago cheio de água, né? E já com os marrecos aqui. Então, graças a Deus, minha gente, está finalizado o nosso trabalho. Fazer só uma limpeza aqui, pessoal. Encher d'água e botar os marrecos para tomar banho. Olha aí, minha gente. Então, graças a Deus, terminamos. Música 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 Então, minha gente, olha aí que coisa linda. Estão aí tomando banho os três. Então é isso aí, minha gente. Eu já estou providenciando... Ai, que bonitinho. Então, pessoal, eu já estou providenciando uma fêmea para eles, viu? Porque são três machos, né? Como a gente comprou eles novinho. Quem vem acompanhando o nosso canal aqui, pessoal, sabe que a gente comprou eles bem novinho, né? Eles eram filhotinhos novos. Então, o que acontece? A gente não tinha como saber o sexo, né? Nem o rapaz que criava eles. Então, infelizmente, foram três machos. Eles já estão ficando com a cabecinha verde e só ficassem os machos, né? E os machos, da maioria de todas as aves, minha gente, são mais coloridos. Então, a gente já está providenciando. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos providenciar uma fêmea para eles. E como vocês estão vendo, o lago ficou a coisa mais linda da vida, minha gente. E muito bom para ele estar aqui se refrescando, viu? Tomando banho. Então, é isso aí. Os marrecos para se desenvolver. E para reproduzir, tem que ter a água, né? E nada melhor do que fazer um lago para eles estarem tomando banho. E nada melhor do que fazer um lago para eles. Então, pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha para fortalecer o nosso vídeo. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho das notificações para você estar acompanhando o nosso trabalho aqui com as aves. Porque você se inscrevendo no nosso canal, toda vez que a gente postar vídeo novo aqui, qualquer novidade que tenha que a gente postar, você vai ser notificado pelo YouTube, tá certo? E você vai estar acompanhando o nosso trabalho aqui com as aves. Tá certo, minha gente? Então, é isso aí. Forte abraço. Agradecer muita gratidão aos nossos inscritos, às pessoas que chegam no nosso canal, que veem os nossos trabalhos. Então, nós estamos iniciando com a criação de marreco. Esses aí são os marrecos rouem. Tá certo, minha gente? E só tenho a agradecer. Deus é fiel, minha gente! Forte abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixe o like. Se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações.